e vendo algumas coisas que você postou, eu falei que pra mim você é um tremendo cara de pau. Então, como o programa é democrático, entendeu? Eu não sou o dono da verdade. Duílio, você tem aí, pode falar, fazer suas explicações sobre a nota que você deu, fica à vontade. Bom, bem, já. Primeiro, não vou aqui entrar em polêmica, discutir com você. Eu acho, primeiro que eu não sei de onde você tem as fontes, de onde você olha os números, de onde você sabe o que se passa dentro do Corinthians. O mínimo, eu acho, pra você fazer um tipo de crítica desse tamanho. Aliás, é o que vocês estavam discutindo há pouco, né, sobre o Belmonte. Aliás, desculpa, é sobre o Textor, que ele tem que provar o que ele fala, que ele fez acusações, que ele ensinou coisas. Você tá fazendo isso aí. Ainda teve um pouquinho do quadro do Belmonte, que ele foi grosso, que ele ofendeu, que ele xingou. Você faz isso ao vivo, toda semana. Não assiste o seu programa por isso. Mas só me resta perguntar, assim, jornalismo. Você faz jornalismo, eu respeito. Só que, cara, não sei qual o seu problema comigo. Você falou aí com o Emerson de que eu proibia sempre atletas de ir ao seu programa. Isso, cara, atrás de um atleta, um, que eu tenha falado. Então, sabe, mas tudo bem. Agora vamos falar de fatos, números. Agora, vem sendo feita acusações diárias sobre coisas que eu fiz, que eu não fiz. Então é simples, por isso que eu tô aqui. Aí eu respondo qualquer outra pergunta sua. Agora, você quer falar de Mano Menezes? Nós vamos falar de Mano Menezes, da multa. Você quer falar de Matias Roas? Nós vamos. Você quer falar de qualquer coisa eu vou. Agora, só estude um pouco para não falar coisas que não são reais. Só isso. Então, tá bom. Então, eu vou te dar a oportunidade de você explicar. Primeiro, se você acha certo, quatro meses antes de acabar o seu mandato, você fazer um contrato de dois anos com o Mano Menezes, com uma multa daquele valor. Quando você fala que pagou 200 milhões de dívidas, matem 300 de juros, eu gostaria de saber que dívidas que você pagou. Eu falei também. Eu gostaria de saber que dívidas que você pagou, porque o elenco inteiro do Corinthians, o elenco inteiro, tem mais de 11 meses de direito de imagem atrasado. Isso é mentira. Quando você fala que... Bom, então você tem que perguntar, então os jogadores estão mentindo. Não, eu não tenho. Você que está divulgando. Quando você fala... Você que está passando uma informação mentirosa. Tá bom. Eu sou eu. Então, tudo bem. Você é o jornalista, cara. Se você dá uma informação, o mínimo é que ela seja verdadeira. Eu sou mentiroso. Não. Os empresários... Você está passando uma... Você quer bater boca, nós não vamos. Não, não vou bater boca. Eu não estou batendo boca. Eu estou te perguntando. Não foi para me defender também, não. Não, eu estou te perguntando. Eu não estou batendo boca nenhum. Você falou o que eu queria saber, eu estou te perguntando. Você está falando aí há um ano coisa errada. Agora, se você não quer que eu explique, eu paro. Não tem problema. Eu estou um ano falando. Se você quisesse responder durante um ano, que eu sempre abri espaço e você nunca quis, talvez a gente não estivesse falando isso agora. Então, fala. Perfeito. E se você fosse um jornalista competente, você poderia ter estudado, lido, lido o balanço do site. E se você fosse o presidente competente, o Corinthians não estava no buraco que está hoje, né? Porque você é incompetente. E aí você deixou o Corinthians nisso. Mas continua. Eu não vou bater boca com você, vai. Eu também não, velho. Até porque você afundou o Corinthians. Eu não vou bater boca com quem afundou o clube, mas continua. Vai se informar, Benji. Eu vejo. Então, se você se informar, então, com seus amigos, você vai ver o quanto eu paguei de perigo. Você vai ver que o que eu assinei foi um novo acordo, porque quando ele acaba, ele prescreve. E isso vem de 10 anos, não foi hoje. Mas a treta não parou por aí, não. O comentarista, mano, também quebrou o palco do Ilho. Então, deixa eu responder, porque ele vai ficar falando um monte de besteira e não dá para ficar aqui. É verdade. Você devia ter vergonha. Você está falando já esse monte de besteira há mais tempo. Você devia ter vergonha. Deixa ele responder, mano. Você quer que eu fale ou não? Deixa o do Ilho. A torcida tem vergonha de você, do Ilho. Deixa o do Ilho. Vai se informar, rapaz. Você vive de falar mal das pessoas e do Corinthians. A torcida do Corinthians tem vergonha de você. Deixa o do Ilho responder. Vai, vai. O que você faz para o Corinthians, meu amigo? Você ganha dinheiro falando mal. E do Corinthians eu só ponho dinheiro no clube. O Corinthians só ponho dinheiro no clube. Pera aí. Deixa o do Ilho. Deixa o do Ilho. Eu falo o ingresso. Do Ilho. Eu falo o ingresso. Deixa o do bom produto oficial. Do Corinthians, eu sempre pus dinheiro do clube. Parou. Parou. Pera aí. Deixa o do Ilho. Deixa o do Ilho. É mal educado. Deixa o do Ilho responder. Eu sou mal educado, que é incompetente para você. Deixa o do Ilho responder da Tausa aí do Paulinho. Nós estamos falando na CNN, cara. Olha o nível da pessoa. Meu Deus do céu. Esse é o problema que está acontecendo hoje. Por isso essas notícias espalham. Por isso essas notícias mentirosas ganham espaço. É assim. Você estava falando aqui, o Corinthians é tão grande que o Corinthians ainda arrecada um bilhão e ainda fica devendo. Aí pede 3 milhões e 200 mil reais para o André Cury, que lá no Corinthians ele só tem o Ilho Alberto. Aí pede 300 mil reais para um cara que ninguém sabe quem é. Um clube que arrecada um bilhão, como é que você pede 300 mil para você contratar um jogador do Sub-20 que fez 91 partidas. Aí você contrata o João Tascafu. Luan. Luan, 70 milhões. Não existe, não adianta, não vai ser o Augusto Melo. Os próximos três presidentes não vão conseguir diminuir 200 milhões a dívida. Do que esses caras fizeram para o Corinthians. Me desculpe, eu não sabia dessas coisas todas. Como esse outro idiota que fala sempre de mim, que o Cascão mandou para mim o vídeo ontem dele de novo. Porque parece que eu, acho que quando ele está com a mulher dele, ele pensa em mim. Chore por mim. Porque não foi eu que te mandei embora da banda, não. Não foi eu que te mandei embora do SBT, não, irmão. Eu não mando ninguém embora. Muito pelo contrário. Eu trago as pessoas para trabalhar junto comigo. E eu sou um cara do bem. Eu nunca, em nenhum lugar, estou com 56 anos, eu nunca fui mandado embora de nenhum lugar. Rádio Globo, saí. Transamérica, saí. Bandeirantes, saí. Rede TV, saí. Record, saí. E estou há 20 anos aqui. Porque eu sou bom demais para as pessoas do meu entorno. Até demais. Até demais. Eu não sou igual a você. Que diga-se de passagem, ninguém gosta. Todo mundo odeia.